A gente sempre se diverte muito das gravações. Se você quer pular as besteiras que a gente fala e as risadas que a gente dá antes de começar, então vá para o minuto 2.20. O que é isso? Meu Deus do céu. Eu vou agir na ponta. O Marte até se desfez na frente. Meu Deus, o que é isso? Não, gente, esse não é o Marte. Vou arrumar. Não, Marte. Olha isso, gente. Ré. Gente, não acredito que o coelho vai ser a Cholote. Eu posso ter um minuto? Esse jogo é muito complicado. Se você morre, você perde tudo. Eu tenho que tomar cuidado. Ninguém liga. Eu ligo. Vai lá. Obrigado, Gabi. Ninguém segue a gente, né, Kaique? É. Podem vazar, seus noobis pobres. Não é pra me seguir ninguém, não. Gente, não comece. Não comece logo. Não comece, não comece. É, não comece. Gente, por favor, não rouba o lugar. Comece. Eu tô escrevendo to be around down. Calma. To be around down. Gente, olha o cara. Olha o Diego, gente. É, entra no meu lugar. Não, eu tô falando da roda, da esquina. Ah, tá bom. Chega, Diego. Bora com ele. O que o coelho tá no canto ali, gente? Ele falou que vai mudar de esquina. Ah, eu ia mudar de esquina. Diego, chega, Diego. Agora vai aparecer a Sarah. Você vai com o braço verde da minha cara. Sossega, menino. Não é. Que louco. Eu não sei com quem que eu vou. Oh, meu Deus. Olha o drama do outro. Pede ajuda pra Ibando Marte. Porra. Não, coelho. Eu vou te confundir com o rato, coelho. Eu vou te confundir com o rato. Assim, não dá, né? Vem, coelho. Você tá fofo assim. Coelho, eu quero fofo. Ele virou a xolote, então. Nossa, demora tanto. Ele tá voando. Oh, meu Deus. Vai começar logo esse negócio. Vai tomar susto. Bora. Participe. São 20 doações de 500 Robux cada. Comente nos vídeos com o seu nick do Roblox. Quanto mais você comentar, mais chances de ganhar. Oi, oi, Gloxies. Aqui é o Gloxie Mila para mais um vídeo de terror. Gente, é um terror que não é terror. É muito engraçado, gente. Olha o rato, olha o rato. Gente, o rato vai pegar a gente. O ratão vai te pegar. A gente, quem? Eles vão pegar só vocês. Vai pegar você, seu feioso. Porque eu sou muito pró. Bora, vai. O objetivo do jogo tem que clicar em nove queijos. Clica aqui, gente. Fica clicando nesse queijo até entrar. Vai. Gente, eu não vou tomar susto. É por aqui, ó. A gente meio que já sabe aqui o caminho. Já pode vir. Vem, 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 vem. Essa parte aqui escrita o Safe Zone, ela… Ai, o rato! Ai, o rato me pegou! Ai, meu Deus! Rafa, corre! Gente, a gente não perde os queijos, tá? A gente só perde as chaves. Ô, gente, bota o som. É bem melhor. Você sabe quando ele tá vindo. Você escutou o som dele. Ô, gente, a Rafa é tão querida. Ela voltou. Ô, meu Deus. Como ele é fofo. Onde você vai, Rafinha? Gente, o rato parece um caípe. O queijo é aí, Rafa. E é o queijo. Vai pegar o queijo? Gente, o rato parece um caípe. É pra cá agora. É pra cá, Rafa. Volta. Ah, eu achei que era você. Você acredita? Rafa, me ajuda. Ai, que medo. Gente, eu já tô com dor de cabeça. Pera aí. Pega o queijo. É aqui, ó. Gente, pega a chave e sobe. Pega a chave e sobe. Pega a chave e sobe. Cadê? Eu tô chegando a rafa. Rafa, cadê você, Rafa? Gente, vem. A Rafa morreu. Júlio, ele tá vindo. Ai, morri. Eu tô sem caminho. Eu tô sem caminho. Meu Deus. Oi, Rafa. Gabi, você tá onde? Gabi, vem cá. Tem um queijo aqui. Gabi, tem um queijo aqui. Para de me chamar de porco. Eu tentei pegar. Não consegui. Por que você não conseguiu pegar? Eu e o Coeira, a gente achou. A gente passou pelo portal branco. Não, mas não era pra ter passado. Tinha mais um queijo pra brincar. Oh, meu Deus. Tem que pegar nove queijos. Olha o coelho, né? Mas você pulou no buraco? Gente, é só sair do portal. Ah, então. Mas você vai ver o queijo daí. É só sair. Eu não perdi, não. Oi, Diego. Márcio, cadê o queijo? Ô, Márcio, cadê o rato? Eu sou o próprio queijo. Márcio. Márcio. Tá, cheguei. Ô, gente, cadê vocês? Essa parte aqui, coelho. O código... Gente, o rato é muito feio. Parece um careca. Um careca não. Coelho, você tá ouvindo? Careca. Um palhaço. O código é três... Oito... Três, oito, quatro... Meu Deus, tá morrendo. Vem, Rafa. Eu vou ficar aqui, né? Tô correndo rato. Rafa, vem. Aqui é a chave verde, vem. Eu já vou. Agora isso vai pular. Espera, desumilde. Desumilde não vou ter água. Eu tô na fase 1 ainda, assim, pobre. Ninguém me espera. Tu nem sabe onde tem que ir. Vai reto aqui e pega uma chave. Lá no final tem uma chave vermelha. Vai retando. Tem uma baladinha no final. Rafa, a senha é três, oito, quatro, dois. Ó, três... Gente, eu não quero falar nada, mas tem uma xolote atrás da gente. Corre. Três, oito, quatro, dois, a senha, Rafa. Achei um mato. Oxe, coelho, tu sumiu daqui. Por quê? Achei uma chave. Posso entender. Oxe, eu nem peguei a chave. Eu nem peguei a chave. Rafa, bota a senha. Ah, ela já... Tu pegou a chave, coelho? Por que eu posso pegar? Ah, meu Deus. Eu vou ter que voltar lá, olha. Eu posso entrar na porta verde? Eu também não tenho chave. Ah, eu não sei. Eu não sei qual parte você tá. Acho que pode. Ah, meu Deus. É, eu acho que vocês já estão indo a verde. Verdade, coitada. Eu já passei o portal da verde. Eu já passei a chave. Gente, eu tô aqui na escada da chave verde. Onde que vocês estão? Tem que subir? Tem que descer? Entendi. Pera, pera aqui, ó. Eu já achei aqui. Ó, eu tô com a verde. Vou ter que voltar aí. Eu não entendo porque o coelho parece coelho. É 3, 8, 4, 2. Eu tô aí, velho. Eu tô aí, velho. Ô, menino, volta aqui, menino. Vem aqui, ó. Entra aqui, pega esse queijo aqui, ó. Ai, que susto. Tem um queijo aqui. Pega o queijo aí. Aí, tem um queijo aí, vai. Ah, eu até repito. Pegou, Marti? Peguei. Tá, vamos. Vem pra cá. Agora, presta atenção. Vocês têm que pegar, gente, a chave vermelha no final do coiso. Venho. Eu já peguei, já. Ó, o coiso aqui, pula aqui, vem. Ah, aqui. Aqui tem uma chave. Ai, meu Deus. Vem, passa pela porta. Equipe a chave verde, tá? Agora, passa pelo portal. Então, você vai se passar, né? Vamos. Ai, que isso? Que isso? Não, direi pra mim. Gente, vocês têm que... Aqui, ó, pega a chave. Eu tenho que pegar a chave. Calma, eu vou tirar. Coelho, ele é líquido. Eu não peguei a chave. Tem que fazer tudo de novo, Gabi, se você não pegou a chave. É dois, dois, quatro, dois. Eu caio aqui embaixo? É a única coisa que eu tenho que fazer. Não, pega aqui embaixo. Qual é o código? É quatro, oito. É o contrário. É três, dois, oito, quatro, dois. É de baixo. Três, dois, oito, quatro, dois. Eu estou, menino. Que desumil de você. O Márcio, você sumiu, Márcio. Verdade. Eu preciso achar. Agora tem que pegar um queijo. Ai, que sonho do Rafa. Bonitinho. Peguei. Tá repreendido esse rato feio, mentira. Tá, cadê o portal? Aqui. Deve ser o rato do bueiro. Olha o Kaique aqui. Tá, Gabi, cuidado, hein, Gabi. Cuidado. Agora a gente vai pegar madeira, Gabi. Vamos, vai. Cuidado que tem um rato, hein. Diego, que susto. Kaique, pra onde que pega madeira? Pra frente, quando a gente cai no buraco? Mila, sai do portal, Mila. Sai do portal. Ai, já empatou. Já me matou. Oh, meu Deus. Assim que você entrar no portal do... Ah, pra cá, o rato. A Gabi rindo, gente. Que malvada. Vocês não têm noção do susto que eu levei, gente. Vocês não têm noção. O Mila sempre ficou... Não, você não tem noção, né? Vocês não têm noção do susto que eu levei. Meu Deus. Gente, que rato desgraçando. Ah, não, gente. Para. Mila. Tem alguém mais que está na mesma barca que eu? Só tem eu. Mila, eu tô na minha. Não, gente, não. Você morreu? Mila. Não. Mila. Eu tô com a chave azul. Eu não posso morrer, gente. Eu não posso morrer. Para, Gabi. O Diego, tu fica chamando o rato. Diego. Sai daí, Diego. Diego, sai daí. Eu preciso pegar as chaves ainda. Diego. Vem, rato. Ah, Diego. Sai daí. Essa parte que ele tá ainda não dá. Bora. É um rato, né? É um cachorro. A gente bota o som do jogo. Dá para vocês saberem. É melhor. É. É bom. E não tem copyright. Não tem música, eu acho. É, né? De um pézão. Ai, Diego, me dá cobertura. Imagina quando o rato cai. Me dá uma cobertura, eu tô de rua. Eu tava com duas chaves já. Não consigo chegar perto dele, Kaique. Que sem graça isso. Cheguei. Que foi isso? Quem morreu? Que isso é muito triste. Eu tô com o rato, gente. Tô aqui, passando com ele. Né? Eu tô com a chave verde. Meu Deus, a gente... É o meu amigo. É o best. Ah, não. Nós foram a night e a furin' night. Furin' night e furin' night. Parece que vocês ficam com medo dele. Ai, eu agora peguei a tábua. Ah, eu achei que era você, Diego, quando eu vi pela primeira vez. Eu preciso voltar, né? É, não sei por onde que volta. Eu já tô com a chave vermelha. Ô, meu Deus, eu me perdi. Ah, achei a chave vermelha, tá? Achei. Vem, vem, Diego. Espera, Mila. Cadê você, Gabi? Gabigol. Achei a chave vermelha. Gabigol, Pemir. Gabi, eu tô com medo. Gabi, eu fico com o caso de novo. Eu tô aqui com o Diego. Rafa, a gente vai me esconder atrás da mesa. Diego do céu. Ô, gente, pra onde que vai? Agora com a chave vermelha, eu tô perdida. Não, Diego, a gente não precisa passar parvo. Mila, a chave vermelha. É, eu não sei onde é. Ah, tá bom, obrigada. Ajudou muito. Quase que saiu. Aqui, a qual que é a tábua? Tô com a chave azul. Espera por mim, povo lindo. Ah, não vou esperar não. Tô bem, brincadeira. Gente, tem autochima, tá? Não tem o que eu tô com a chave azul. Eu nem sei o que eu tô fazendo. Tô com o perdido com ele. Tô com o perdido. O que é a chave azul? Uh, Gabi! Cai, Gabi. Cai, Gabi, sai daí. Achei a chave vermelha. Achei, pegue a tábua. Ainda vermelha. Onde que é a chave azul? Coloca. Ah, Diego, também, né? A gente tá esperando a Mila. É algum lugar do mapa. Ai, que susto, Marte. É em algum portal ou é no mapa? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. A chave azul pra gente colocar. Ela... Você não sobe a escada pra pegar a chave verde? É lá. Não, meu Deus, cadê? Tem um rato de atrasimento. O chão tá tremendo. Onde que tá a tábua, gente? Onde eu tenho que ir? Fala! A tábua, você vai... Não, Mila. Você vai entrar no portal. Aí você vai sair de novo. Aí você já vai ser transportado pra parte que coloca a tábua. Que portal? Não, que portal. É, Mila. A parte do parkour? Ah, eu tenho que ir pra lá de novo? Isso. Aí você vai entrar e vai sair de uma vez só. Eu não sei, né? Aí você já pega e... Eu não sei onde é o parkour. Eu não sei onde é o parkour. Aqui. É, você entrar no lugar da chave verde. Aí nisso que você entrar, você pega e... Eu não sei onde é mais. Eu perdi. Eu não sei. A Mila tá mais perdida do que um... Eu tô dando volta. Ai, gente, sério. Coelho! 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 Gente, eu ativei um negócio. Falta 18 minutos. Eu tirei ele. Meu Deus! Gente, eu ativei um negócio. Falta 14 minutos. Ah, mentira! Ah, ele não pegou mentira, não? Eu não sei. Eu ativei sozinha. Eu só fiz em cima do negócio. Eu não sabia. Eu perdi tudo. Eu fui salvar a Mila. Eu perdi tudo. Que triste. Ai, o rato me pegou de novo, gente! Não! Não! Ô, 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 amiguinho, vem cá. A gente chora. Eu não conheço aqui dentro. Ah, não, gente. Eu tava com a tábua já, gente. Tava com a tábua. Tava com a chave azul. Vamos, 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 vamos. Vai, pega. Vamos lá. Vem, vem, vem. Eu sei, eu acho que pega tudo. Vem. Ô, meu Deus. Ai, meu Deus. Mela, cuidado com o rato. Vem, me segue. Ai, que massa aqui. Que susto. Mela, cuidado pra ele não achar que seu cabelo é queijo, tá? Porque seu cabelo é amarelo. Sai, tem um rato atrás de mim, tem um rato atrás de mim, tem um rato atrás de mim. Calma, calma, eu tô atrás dele. Ele veio pra cá. Corre, Mela. Eu vou ter que dar uma olhada nele. Vamos ter que ir esse filho aqui. Aqui, vira pra cá, vira pra cá. Eu peguei a chave verde, eu peguei a chave verde, eu peguei. Como eu vou dar uma olhada nele, não sabemos. Os queijos a gente não perde, né? A gente não perde os queijos, não. Não, 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 não. Ai, gente, você tá? Tô entrando, pera. Quando é você? Ai, gente... Vem, Gabi, é pra cá. A gente, peraí, eu... Gente, tá um silêncio. Silêncio. Tá na vez? Não, eu falo assim, o rato, ele não tá perto de mim. É, ele talvez tá comigo. Eu tenho que pegar a chave vermelha. A chave vermelha tá ali. Isso, Coelho, é pra cá mesmo. Mas tem queijo aqui, tem um queijo aqui. Você pegou o queijo daqui? Eu me perdi, Milo. O rato me coisou. Milo, aqui, queijo. Eu vou me dar resete. Coelho, é essa parte que eu não entendi, ó. Entra aí pra você ver. Ó, tem que ativar o negócio até ir lá no final. Tem uma escada aqui, eu tenho que subir ela. Cadê a minha escada? Que escada? Aí, isso aqui vai indo pra lá. Cadê a chave vermelha? Não. Meu Deus. Band perdido. Meu Deus, Coelho. É ali, Milo. Você spawnou em cima da chave? Ah. Vou pegar a chave, vem. É pra cá, Gabi, vem. Pra cá, ó. Eu já peguei, eu tô com a chave azul. Tu tá com a chave azul? Aham. Eu já peguei esse queijo. Vem, Gabi, vamos sair aqui. O que é aqui? Ah, aqui eu já peguei, né? Ah, mas tem como. Eu preciso pegar a tábua. Ah, a chave azul, vai. Eu não gostei. A chave azul aqui. Gente, pera. Eu preciso voltar tudo. Onde? Aqui. Sabe aquele? Ô, Gabi. Gabi, sabe a escada que tem a chave verde? Eu sei, mas eu não sei o que é aqui. Você entra. Onde que é a chave vermelha? É numa porta. Do lado que tá a chave. Jura? Não, Milo. Aí, que olha pra trás. Tá, peguei a tábua. Peguei a tábua. Ui. Aqui, verde. Eu vou morrer. Agora, vamos, vamos, vamos. Coelho, vamos, coelho. Aqui, aqui. Aqui, aqui. Peguei. Gente. Abriu onde? Abriu onde? Peguei todos. Você tem que ir àquela porta que tá fechada. Ah, tem um peixe lá dentro, não tem. E agora? E agora? Gente, não sei. Eu acho que tem que abrir. Eu acho que tem que abrir pra casa. Eu vou abrir. Cabe azul? Eu vou abrir pra casa. Cabe azul? Ah, Márcio, em 30 segundos vai a gente pegar aquele negócio. A gente tá presa, Márcio. Eu vou abrir, eu vou abrir. Tem que abrir com a chave azul. Não, rato, por favor, rato. Não. Ai, obrigada. Eu vou abrir pra vocês, calma aí. Eu vou ter caixa. Não. Oi, a gente tá preso, Rafa. Gente, vocês já viram que o pé do pato, a mão do pato parece um coisa de natação? Não, ninguém parou pra prestar atenção no pé do rato. Eu tô indo pra ele. Poxa, olho, ele sai correndo. Vou abrir a chave azul. Abriu a chave azul. Não abriu nada, a gente tá preso aqui, gente. Cadê vocês? Eu não abriu a chave azul. Salva a chave. Ah, a chave salvou. Deixa pra onde agora? Ô, gente, eu cliquei no coisa azul. Aí eu tô na porta azul. Gabi, pra onde você vai, Gabi? Eu preciso pular ou vai se puder? Eu preciso piscar. Aqui, ó. Gente, eu preciso esperar 16 segundos ou coisa vai se puder aqui. Eu vou morrer no coisa da porta azul. Caique, tu sabe onde tu tá indo, Caique? Ou tu tá só passeando? Eu só passeando. Gente, eu já tô com tudo isso. Ai, Caique, sério isso? É pra cá, Mila, vem. O rato tá vindo! Vem, Mila. Eu tô indo, velho, o rato tá vindo! Aqui agora, ó, vocês vão subir. Ai, deixa eu pegar a chave verde que eu morri. Ó, Mila, agora... É agora, é agora. É agora, é agora o quê? Ó, calma. Mila, eu não sei como muito bem é, mas eu não... Gente, eu tô com o rato. Ó, Mila, pula aqui, pula aqui, Mila, pula, vem. Poxa, que pulo... Não, eu tô com a madeira, não é aquela galera. Pula, Mila. Mila, você tá com a chave verde? Tô. Então vem, pula. Caique, você fez pular pra quê, Caique? Vem rápido, Mila, vem. Agora você vai entrar aqui. Mas eu já vi aí, Caique. Eu sei, Mila, mas é que você precisa voltar aqui. Agora vem. Olho, vamos. Eu não preciso não voltar aqui, não. Você queria que eu viesse, só pra você pegar a chave vermelha. Não, Mila, não, Mila, é sério. Agora, ó, vem cá, Mila. Entra aqui. Olha a história dele. Pra que que eu preciso da chave verde? Agora volta, agora volta, Mila. Mas é, Mila. Poxa, pra quê? Agora você vai botar a madeira ali. Gente, que final mais... Gente, eu nasci no... E eu e o coelho passamos. Eu não vou falar nada. Viu, Mila? Só faz. E agora? Pô, gente, eu nasci em um lugar... A gente vai ter que voltar na escada verde, que é lá que tem a porta. Eu nasci no início. Vamos descer. Tem que pular? Sim, agora a gente tem que voltar lá na parte do lugar verde. Meu Deus. Ai, meu Deus. Não, tem um nariz gigante atrás de mim. Vocês não têm noção. Gente, eu achei. Eu achei o lugar. Eu vou... Pois é, eu tô na safe. Eu tô na safe. Eu e a Rafa. Eu quero mais jogo. Rafa. Rafinha. Gente, eu vou ir buscar vocês. Me seguem. Ai, meu Deus. Pra quem quer saber, Mila tá bem, tá? Olha, Gabi, aqui. Vem, gente, me segue. Você tá aí. Eu sei onde é. Onde você tá, Kaique? Vem aqui. Aqui, Mila. Vem, vem, Rafa. Vem, Rafa. Eu sei onde é. Eu sei onde é, eu juro. Eu juro. Vocês têm chave azul? Eu tenho. Vamos. Gente, vem. Só me segue. Ô, meu Deus. Meu Deus do céu. O ratão vai te pegar. Olha o Iki, olha o Kaique. Iki, Iki, Iki. Olha o coelho, Kaique. O coelho, você não tá... Ah, não. É o coelho que mata o rato. Gente, deixa eu explicar. Aqui, agora, a gente vai abrir a porta azul. A gente tem 30 segundos pra chegar naquela porta pra pegar o último queijo. É só 30 segundos. A gente já pegou, Kaique. A gente ficou preso lá dentro. Ah, então já dá pra vocês fugirem, uai. Eu não sei mais de nada. Ô, meu Deus. E faz o quê? Tem que ir pra onde? Tem que ir pra onde agora? Tem que abrir a chave. Tem que ir pra aquela porta lá fechada. Vocês já pegaram aquele queijo? Pegamos, pegamos. Gente, onde tem queijo? Porque eu já... Falta um queijo. Ai, o Rafa tá vindo! Gente, falta um queijo pra mim. Rafa, onde tem os queijos? Ai, Kaique, o que você tá fazendo aqui? Kaique, não tem nada aqui. É porque você já tem como vocês fugirem, então. Porque vocês já pegaram esse queijo. E o queijo já foi onde? Pra onde? É naquela porta. Aqui, vem. Vem. Vai, Kaique. Se eu morrer agora, eu juro, gente. Eu tenho um troço. Eu não troço. Não tá aberto. Vem, vim lá. Ah, então você não pegou. Onde que tem queijo, Kaique? Gente, eu passei. Deixa eu ver quem tá do outro lado do portal. Quem tá do outro lado do portal? A Gabi tava do outro lado. Passamos. Oxe, você foi removido essa experiência porque você completou o jogo. Que desacre. Gente, como é que abre essa porta aqui no final? Galera, então foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Venham jogar. É muito divertido. Agora a gente vai ajudar a Gabi, porque ela falta um queijo. Um beijo e um queijo pra vocês. Tchau. Beijo aí. Beijo aí. Quem é, Jorginho? É verdade. Foi o Kaique que achou o jogo. Ele viu o TikTok. É verdade. Quem é, Jorginho? Beijo do mundo. Beijo. Quem é, Jorginho? Tchau. Quem é, Jorginho? Beijo, Jorginho. Beijo, Jorginho. Beijo, Jorginho. Beijo, Jorginho.